Então, se você acha que não está lidando com saúde, sim, você está, mesmo que de forma involuntária. E a grande questão é que a gente precisa saber lidar com a população hipertensa. E quando eu falo em hipertensão, não é só a preocupação de aferir pressão antes, durante o exercício, ajuste de carga, isso é sim muito importante. Mas existem outros fatores que vão entrar como estratégia no atendimento de vocês, que pode mudar completamente a resposta do seu aluno frente ao treinamento. Tá certo? Então, é muito importante que vocês compreendam que quando a gente fala em tratar algum aluno, em cuidar da saúde do seu aluno, a gente está falando muito além da prescrição do programa de treinamento. Isso é muito importante. A gente sabe dos benefícios que o exercício físico gera para a saúde, das adaptações fisiológicas que gera da saúde. Por isso que o exercício físico é considerado, sim, remédio. Então, o que o colégio americano sempre fala, que o Exercises Medicine é real. Porque nós promovemos adaptações fisiológicas que geram compensação, reversão, melhora do quadro de doenças crônicas.